Querida Maria, tiveste uma vida difícil, cheia de pedras no caminho e não merecias. Foste tu a pessoa que eu escolhi para fazer feliz. Então, o que é que diz mais? Elas andaram desaparecidas durante vinte e tal anos. Nunca pediram nada e agora... Onde é que tu pensavas contar-me do convite que tiveste? A Maria deve-nos ter um ódio de morte à mínima oportunidade. Vai atacar, de certeza! Que ideia! Maria é uma pessoa decente, Maria é um coração de ouro. Eu pedi-te tantas vezes que tu tivesses cuidado, Henrique. Tudo se resolve. Se lhe faltar a voz, ficamos sem claca. O que é isso da portuguesa? Também me deves deixar isso? Tu já não tens idade. Para ver se há algum balão, tome lá. Para não veres, já não vais. Adeus comemos! Nós não temos culpa do que aconteceu. É que não temos mesmo. Sai daqui! Sai daqui! Estreia dia 7 na SIC. Coração Touro. Um país inteiro.